TV Diário do Sertão, estamos aqui com Francisco Vinícius, que procurou a nossa reportagem para fazer uma denúncia de mau atendimento. Francisco Vinícius, TV Diário do Sertão, o que está acontecendo, Francisco? Realmente eu vim procurar vocês aqui porque as grandes redes de supermercado, como bancos e lotérios, essas coisas, não dá o desejo de atendimento aos prioritários, tipo deficientes físicos, idosos. Não, a gente tem que passar de uma hora a uma hora e quarenta em pé esperando, sendo que tem cadeiras, tem lugar para a gente esperar, mas só que eles não dão o devido atendimento que a gente merece. A gente não está aqui não para aparecer, eu não estou aqui não para aparecer, nem para nada. Eu estou reivindicando um direito meu, que eu não pedi para ser deficiente nem nada, isso aí eles têm que reclamar com Deus. Mas eu só venho aqui atrás de um direito, se eu tenho esse direito, então eu tenho que correr atrás dele, porque se eu não correr, não tem quem venha. E há muito tempo aqui em Cajazeira está acontecendo isso. Filma aqui, Cauã, vocês estão vendo aqui, né? Ele é deficiente físico, mas uma pessoa normal, ele quer os seus direitos. Eu tenho meus direitos e tal, eu fui morto, faço minhas coisas, mas... E que nem eu já estou ressaltando, não estou aqui para aparecer, que eu não preciso disso, eu só estou reivindicando um direito nosso, tanto meu como deficiente, como os idosos e os demais, né? Só isso mesmo. E eu vim procurar diário de central, porque eu não aguento mais. Agora mesmo eu fui fazer uma coisa, coisa minha pessoal no banco e esperei uma hora, esperando em pé com essa minha deficiência, aí não... Para mim não tem lógica, não. Se eu tenho um direito, então só... Vai falar com o gerente, o gerente não quer dar atenção. Vai falar com... Como é que você se sente como pessoa? Não, eu me sinto, né? Você está vendo que ele está emocionado? Não é questão do Nino emocionado, é raivoso, assim, não com tempo de... Revolta. Revoltado, né? Revoltado, porque se é um direito, eu quero ele, né? Só isso mesmo. Está aqui, né? Francisco Vinícius, que procurou a nossa reportagem para fazer a sua reclamação, né? Em vários supermercados aqui, bancos também. Ele que é deficiente, né? Físico e precisa, obviamente, de atendimento. Não só ele também, ele está falando aqui pelos idosos também, né? Tem muitos idosos que ficam reclamando e tal. Como eu sou mais jovem, eu me sinto naquela obrigação de reclamar, né? Principalmente por eles. Porque eles já dizem, dá, tem uns que sofrem de depressão e tal, problema de saúde e não quer se exaltar. Já eu me sinto porque eu, como eu sou deficiente, aquilo ali também me toca, tá entendendo? É por isso que eu vim procurar a Diário do Sertão e vocês aí, obrigado pelo atendimento e tal. Vocês recebam a gente muito bem. E eu espero que isso aqui não mude o Brasil, mas faça uma diferençazinha, principalmente em Cajazeira. E para você que fica numa fila de banco e tal, se você vê um prioritário, se ele questionar alguma coisa, você não venha querer se exaltar, querer agredir, não. Porque ele só está lutando pelo que é dele, pelo direito dele, entendeu? Verdade. Parabéns, viu? TV Diário do Sertão.